MÚSICA Porque no carro eu vou Atravessando a cidade Sem direção Acho que me perdi Placas de pare Setas de sigo em frente Quando o farol fechou Eu parei sem ti Você me olhou Como quem me quer Sonho pra mim Enferno de sol O mundo de ao redor Eu sento eu em você A vida de prazer Eu sento eu em você O mundo de ao redor Eu sento eu em você A vida de prazer Pra você e pra mim Pra você e pra mim A vida de na casa A vida de por aí A vida de super E a vida Pra te encarar Um pouco de charme Um pouco de timidez Quero você em detalhes Toda em minha mente No canto dos olhos Vou desenhar por você Sinto olhando assim Como quem me quer Seu sorriso Me fez isso O mundo de meu redor Sinto eu em você A vida de prazer Pra você e pra mim O mundo de meu redor Sinto eu em você A vida de prazer Pra você e pra mim Pra você e pra mim O mundo de meu redor Sinto eu em você A vida de prazer Pra você e pra mim O mundo de meu redor Sinto eu em você A vida de prazer Pra você e pra mim Pra você e pra mim Vamos aplaudir Império Social A paz Vocês estão muito bons Gostei Império Gostei do som Você que é um pota voz É, a gente fala alguma coisa Eu e o Sérgio Lembrando que a banda É em quatro Mas a galera É mais difícil De trazer nos filmes Mas trouxe dois Que fez os filmes quatro Ah, a gente se detona A gente vai nos programas aí E manda bala Legal, parabéns pelo som Gostei Parabéns E ó Quero que você Enseguir um novo No programa Churrasco com os artistas Eu quero que você Deixe seu contato Pra show Beleza Pelo site www.impériosocial.com Lá tem todas as redes sociais E-mail Telefone 011 98224 4237 Muito rock and roll Quero agradecer a Rosana Aqui ó Nos convidou Tá ali no fundinho E a todos vocês A aplicação Legal meu irmão Obrigado Vai na paz Ó Parabéns Muito bom Muito bom mesmo Vamos aplaudir O Império Social É um